Música Olá cursistas, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Geni Rodrigues Veloso e hoje iremos trabalhar a disciplina Contabilidade Básica. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Lembrando que existe um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, além da leitura da apostila. Hoje começaremos pelos termos tão falados na contabilidade, débito e crédito, que são nomes utilizados para indicar o ingresso ou a saída de recursos das contas. São convenções estabelecidas que representam as variações patrimoniais. O ato de debitar e creditar altera o saldo das contas, ou seja, cada lançamento efetuado provoca modificações patrimoniais e ou de resultado. Como podemos ver no slide, primeiramente é necessário considerar as origens e aplicações dos recursos. Assim teremos o débito, que vem do latim debes, devido a mim, pertencente a mim. E o crédito, que vem do latim credo, confiança, acreditar. Para se efetuar o registro contábil, também precisamos observar essa questão, pois os mesmos devem evidenciar claramente a origem e aplicação do recurso. É preciso, então, entender que a origem dos recursos são os créditos e os destinos são os débitos. O registro contábil é baseado nisso, na questão destino e origem de recursos. O débito corresponde à aplicação do valor, à destinação do recurso, ou onde o dinheiro foi investido. E o crédito corresponde à origem do valor, à fonte do dinheiro, ou de onde são conseguidos recursos para a empresa. Então, fazendo um exercício aí sobre a origem e aplicação de recursos, nós temos que a origem é o crédito, a aplicação é o débito. A origem, no nosso primeiro exemplo, compra de imóvel à vista, é a conta caixa, de onde está vindo o dinheiro. E a aplicação, a conta imóvel. Então, o lançamento contábil, nós vamos ter um crédito na conta caixa, representando a origem do recurso, e a aplicação na conta imóvel, representando o débito do recurso. Pagamento em espécie a fornecedor, nós temos como origem a conta caixa, teremos um crédito na conta caixa, a origem do recurso, para pagar o fornecedor, e nós teremos um débito na conta fornecedores, é a redução da conta fornecedores, significando que o de recurso foi aplicado no fornecedor. E temos o recebimento de financiamento. Então, o financiamento é a origem do recurso, é uma dívida que a empresa está adquirindo nesse momento. E será aplicado na conta caixa. Então, nós teremos um crédito na conta financiamento, que é um aumento da dívida lá no passivo, e teremos um aumento na conta caixa com débito, significando a aplicação do recurso. Uma forma de melhor visualizar os lançamentos contábeis é através dos razonetes, ou conta em T, didaticamente utilizado para a explicação dos lançamentos na contabilidade. O razonete é um gráfico em forma de T, onde acima estará o nome da conta, do lado esquerdo serão feitos os lançamentos a débito, e do lado direito serão feitos os lançamentos a crédito. A representação gráfica do razonete, então, nome da conta, débito e crédito. Essas contas, elas são patrimoniais e contas de resultado. As contas movimentadas no razonete, então, são patrimoniais e de resultado. Que nós já sabemos que as contas patrimoniais são a conta do passivo e do ativo e do PL, e as contas de resultado são as contas de receita, contas de custo e despesa. Então, nós temos uma explicação aí no razon, onde a conta do ativo, se eu faço um lançamento a débito, eu estou aumentando a minha conta do ativo. Se eu faço um lançamento a crédito, eu estou reduzindo. As contas do passivo e do PL, se eu faço um lançamento a débito, eu vou diminuir o meu passivo ou PL, e se eu faço um lançamento a crédito, eu vou aumentar o meu passivo ou PL. Nas contas de resultado, a conta de receita, se eu faço um lançamento a débito, eu tenho uma redução na conta de receita, e se eu faço um lançamento a crédito, eu tenho um aumento. Ao contrário, as contas de custo e despesa, se eu faço um lançamento a débito, eu tenho um aumento, e se eu faço um lançamento a crédito, eu tenho uma redução. Então, lançar qualquer valor no lado esquerdo de um razonete é debitar. Lançar qualquer valor no lado direito de um razonete é acreditar. Daí a configuração dos verbos debitar e creditar. Efetuando os lançamentos nas contas patrimoniais, é importante saber que o ativo representa as aplicações de recurso, por isso que quando o ativo sofre aumento acontecerá lançamentos a débito, sendo reduzido com crédito. O passivo que representa as origens de recurso é o contrário do ativo. Nesse caso, ao aumentar as dívidas, faremos um lançamento a crédito. E quando ocorrer a quitação, acontecerá um débito, reduzindo tal conta. A movimentação das contas de resultado no azonete acontece da seguinte forma. Teremos crédito nas contas de receita, que representa as origens de recursos, ou a entrada de dinheiro de recurso, e as despesas e custos, que são as aplicações, serão aumentadas quando debitadas. Significa o que? Aumento de dívida ou aumento de saída de recursos. No livro didático que se encontra postado na sala virtual, temos alguns exemplos de lançamentos que foram efetuados com balanços sucessivos, sendo apresentado o saldo das contas após cada movimentação. Vamos praticar usando valores fictícios? Temos, então, dois lançamentos a serem feitos. Desculpa, quatro lançamentos a serem feitos. Primeiro, os sócios reúnem 30 mil em dinheiro para investir na empresa. E é o que chamamos de capital social, ou seja, a origem do dinheiro veio dos sócios, e esse dinheiro vai entrar no caixa da empresa. Graficamente, teremos um débito na conta caixa, o ativo, que representa a aplicação dos recursos, e um crédito na conta capital social, o PL, sendo a origem dos recursos. Fazendo um balanço nesse momento, teremos o ativo, conta caixa, 30 mil, e teremos o capital social, o PL, 30 mil. Ao passar para a segunda movimentação, temos, item 2, a empresa utilizou 10 mil do dinheiro que estava no caixa para comprar móveis. Então, nós teremos uma saída de recurso do caixa, teremos um crédito no valor de 10 mil na conta caixa, e esse recurso foi aplicado na aquisição do imóvel, do móvel, que é a 10 mil adepto da conta móvel. No item 3, temos, a empresa comprou do fornecedor uma mercadoria no valor de 5 mil para revender a prazo. Então, como que fica esse lançamento? Nós teremos um aumento na conta estoque de mercadoria, referente a essa aquisição, que é a aplicação do recurso, então nós temos um débito na conta estoque de mercadorias no valor de 5 mil, e temos um crédito na conta de fornecedores, é a dívida, é a origem do recurso, no valor também de 5 mil. E o item 4, a empresa resolveu pagar para o fornecedor 2 mil reais em virtude da compra de mercadoria feita anteriormente. Nesse caso, a origem do recurso foi do caixa, então teremos um crédito reduzindo a conta caixa, e a aplicação desse recurso foi em fornecedores, então teremos um débito reduzindo a conta de fornecedores. Depois nós podemos fazer o encerramento desses saldos da seguinte forma, capital social, nós teremos o saldo de 30 mil, que é lá do PL, no balanço patrimonial, nós teremos no ativo as três contas, móveis, estoque de mercadoria e caixa, e teremos o no passivo, a obrigações dos fornecedores. O caixa, nós vamos ter um saldo nesse momento de 18 mil, representando os 30 mil inicial do capital, menos os 10 mil da aquisição do móvel que foi à vista, os 2 mil da retirada para pagar os fornecedores, sobrando os 18 mil, e a conta fornecedores nós teremos um saldo nesse momento de 3 mil, que inicialmente era 5, menos o pagamento feito de 2 mil reais, nós temos um saldo de 3 mil reais. Como que fica então o balanço patrimonial? Da seguinte forma, balanço patrimonial, ativo total 33 mil, passivo total também 33 mil, onde o passivo circulante é 3 mil, referente ao fornecedor, e o patrimônio líquido 30 mil, referente ao capital social. A movimentação das contas de resultado, receitas, custos, barras e despesas, se dá da seguinte forma, As receitas fazem ingressar recursos, portanto são fontes ou origens de recursos, portanto crédito. As receitas sempre irão aumentar o ativo ou diminuir o passivo. As despesas consomem ou fazem sair recursos da empresa, ou seja, é a aplicação de recursos, portanto débito. Vejamos os exemplos de lançamentos contábeis com as contas de resultado. Conforme descritos na página 71 do material de vocês, temos então dois lançamentos a serem feitos. O item 1, venda de mercadoria para o cliente no valor de 2 mil reais, sendo que 500 reais foi pago à vista. A contabilização será um crédito na conta de receita, venda de mercadoria, origem dos recursos e um débito. A aplicação dos recursos será registrada em duas contas, parte no caixa e parte na conta clientes. Em sequência, temos outro exemplo. A empresa recebeu a conta de energia elétrica no valor de 200 reais, que deverá ser paga no próximo mês. E a conta de água, no valor de 100 reais, que deverá ser paga imediatamente. Nesse exemplo, temos duas despesas, aplicações de recursos, sendo uma à vista, pagamento no ato, saída de caixa, e outra a prazo, aumento no passivo. As despesas foram debitadas, tendo como contrapartida crédito nas contas de caixa e energia elétrica a pagar no passivo, respectivamente. Conforme pode ser observado nos razonetes constantes no slide. Vejamos. O quadro que sintetiza os grupos de contas, natureza e o comportamento em relação ao débito e crédito. Informações muito úteis na elaboração do lançamento contábil. Então, para facilitar o entendimento, apresentamos o seguinte esquema. O grupo de contas, ativo, passivo, PL, despesas e receitas, a natureza, o débito e o crédito. Então, no ativo, a natureza das contas, elas são devedoras, sempre o débito aumenta e o crédito diminui, salvo exceção às contas retificadoras. No passivo e PL, nós temos como natureza dessas contas, natureza credora, onde o débito diminui, o crédito aumenta. Nas contas, também com exceção às contas retificadoras do passivo e do PL. Temos também a despesa ou custo, que a natureza é devedora e o débito aumenta. E a receita, a natureza é credora e aumenta com o crédito. Ao se fazer o registro contábil, alguns elementos devem ser observados e são essenciais, tais como a data da ocorrência da transação, a conta debitada, a conta acreditada, o histórico da transação de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado, quando se tratar de escrituração eletrônica, baseada em tabela auxiliar, inclusa em plano de contas. O valor da transação, o número de controle para identificar os registros eletrônicos que ingressam um mesmo lançamento contábil. E o que é o lançamento contábil? É a técnica utilizada para o registro de fatos administrativos, pois provocam alterações no patrimônio ou no resultado do exercício da empresa. Os lançamentos contábeis devem seguir a legislação vigente e podem ser realizados em livros ou em fichas, de forma eletrônica ou manual. E o que é a escrituração contábil? Escriturar é registrar. Esses registros podem ser feitos em livros próprios, de forma eletrônica também ou manual. Há muitos livros que poderão ser escriturados para atender a legislação vigente. Por exemplo, os livros de registro de empregados por exigência trabalhista, entradas e saídas de mercadoria, apuração de CMS, PI e SS, registro de impressão de documentos fiscais e de ocorrências por exigências fiscais, entre outros. Porém, os livros contábeis que mais se destacam são o Diário, Razão e Caixa. O livro diário efetua o registro em ordem cronológica de data e sequencial de lançamento de todos os registros efetuados na contabilidade durante o período. É um livro obrigatório para as empresas. O livro Razão é um livro auxiliar obrigatório pela legislação comercial. Neste livro, os registros são demonstrados na ordem de contas, ou seja, utiliza-se a ordem cronológica de acontecimentos dentro da mesma conta. Neste livro, aparecerão todas as contas que tiveram saldo ou lançamentos no período. Existem diversas formalidades a serem observadas na elaboração dos livros contábeis. No material de vocês, possuem alguns modelos dos livros citados. Vamos falar da classificação contábil. A classificação contábil dos lançamentos ou registros ocorre conforme os fatos administrativos ocorridos no dia a dia das empresas. Tais atos são classificados em permutativos, modificativos ou mistos. Os fatos administrativos permutativos são aqueles que trocam valores entre os elementos do ativo ou passivo, sem alterar o patrimônio líquido. Pode haver a troca entre elementos do ativo, entre elementos do passivo ou entre ativo e passivo. Nem sempre um fato permutativo será aumentativo ou diminutivo. Por exemplo, quando a empresa recebe de clientes, aumenta o valor de dinheiro em caixa, mas diminui o valor a receber de clientes, sem alterar o patrimônio. Podemos então concluir que quando há somente a troca entre elementos do ativo ou somente entre elementos do passivo, não há alteração do total do ativo ou passivo. Quando há a troca entre elementos do ativo e passivo, haverá alteração no total do ativo e passivo. Os fatos administrativos modificativos são aqueles que provocam modificações no patrimônio líquido. Geralmente, as alterações que provocam no patrimônio líquido vêm do lucro ou do prejuízo. Portanto, na maioria das vezes, os fatos modificativos envolvem contas patrimoniais e também de resultado. Pode acontecer um fato modificativo sem envolver contas de resultado, como, por exemplo, o aumento de capital social pelos sócios com entrada de dinheiro no caixa. Para aprimorar nosso conhecimento, vamos resolver alguns exercícios práticos conforme o material didático de vocês. Vamos usar os exemplos de lançamentos contábeis citados na aula 14. No dia 15 do 12, foi constituída a empresa EAD, Comércio Alimentos Limitada, com integralização em dinheiro de R$ 40 mil de capital social. Tivemos um aumento em obrigações com sócios e aumento de caixa. No dia 17 do 12, a empresa comprou R$ 4 mil de mercadoria para revenda, pagando 50% à vista. Ocorreu, então, um aumento no ativo nos estoques, redução de R$ 2 mil no caixa e aumento de dívida com fornecedor de R$ 2 mil. No item 3, temos, no dia 20 do 12, a empresa fez uma venda de mercadoria no valor de R$ 6 mil, recebendo R$ 3 mil à vista. Então, ocorreu uma receita no valor de R$ 6 mil, aumento no caixa no valor de R$ 3 mil e aumento da conta clientes, também no valor de R$ 3 mil. O item 4, tem lá, no dia 30 do 12, a empresa apurou despesas que serão pagas somente no próximo mês. Água R$ 110, luz R$ 220 e telefone R$ 85. Houve aumento nas contas de despesas e nas contas de obrigações. No item 5, nós temos, no dia 31 do 12, foi feita a contagem de estoque e o saldo final encontrado foi de R$ 400. Anteriormente, tínhamos um saldo na conta de estoques, o valor de R$ 4 mil. Aconteceu uma venda, conforme o item 3. Então, temos que dar baixa no estoque das mercadorias. Como a contagem após a venda foi de R$ 400, significa que a saída, então, foi de R$ 3.600. Ou seja, o custo da mercadoria vendida foi R$ 3.600. Se efetuarmos o encerramento das contas de resultado, para apurar o lucro, encontraremos o valor de R$ 1.985, que corresponde à diferença entre a receita de vendas e as despesas e custos do período. Ainda, se fizermos o balanço, encontraremos o valor de R$ 44.400, referente ao ativo. Chama atenção em relação ao material onde houve um erro. Não foi computado a saída no caixa do valor de R$ 2.000, conforme o item 2. O total das dívidas com terceiros é de R$ 2.415 e o PL R$ 41.985. Então, teremos os seguintes razonetes. Contas do ativo, conta caixa, contas do passivo, desculpa, estoque de mercadoria e cliente, contas do passivo, capital social, fornecedor, água a pagar, que é aquela água lá que seria paga no mês seguinte, energia elétrica a pagar, telefone a pagar. As contas de receita e despesas são vendas de mercadoria, receita de R$ 6.000, a água, despesa com água R$ 110, energia elétrica R$ 220, telefone R$ 85. Temos o CMV, que é o custo da mercadoria R$ 3.600, o lucro do exercício R$ 1.985. Existem dois sistemas para cálculo do saldo de estoque e do custo da mercadoria vendida. O primeiro sistema é o do controle permanente de estoque, sendo que uma mercadoria entra no estoque ou é vendida e sai do estoque. O registro é feito no mesmo momento, por isso o nome de controle permanente do estoque. O segundo sistema é controle periódico de estoque, é quando a empresa faz a contagem de estoque no final do período, por isso o nome de controle periódico de estoque, cuja fórmula para cálculo é CMV igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. Então conforme os dados do nosso exercício, nós tínhamos estoque inicial zero, compras R$ 4.000 menos R$ 400 de estoque final, nós apuramos um CMV de R$ 3.600. Relembrando o esquema de apuração do resultado, o encerramento das contas de resultado é feito através do ARE, apuração do resultado do exercício, que é uma conta transitória e também é zerada, sendo o seu saldo transferido para o PL, para que se comece um novo período contábil. Vale ressaltar que as contas de resultado sempre iniciarão sem saldo anterior. Então temos a apuração do resultado, o esquema de contabilização, conforme o exercício mencionado anteriormente, nós temos despesa de telefone R$ 85, inicialmente foi debitado R$ 85 na conta de despesa de telefone, despesa de água, inicialmente foi debitado o valor de R$ 110, despesa de energia, o débito de R$ 220 inicial, custo da mercadoria vendida que nós acabamos de ver R$ 3.600, debitado inicialmente. A conta de receita, nós temos R$ 6.000,00 creditado. Para fazer o encerramento das contas, utilizando o ARE, nós fazemos zerando, conforme foi mencionado anteriormente, até mesmo na aula 3. Então na despesa de telefone, nós vamos creditar R$ 85,00, e o débito vai lá para o ARE. Da mesma forma, a despesa com água, com energia e custo das mercadorias vendidas. Nós fazemos nessas contas de despesas, lançamentos no mesmo valor, no mesmo saldo, a crédito, e a débito nós fazemos no ARE. E a receita é o contrário. Para zerar a conta de receita, nós tínhamos inicialmente um crédito de R$ 6.000,00, aí nós vamos fazer um débito de R$ 6.000,00 na conta de receita, para que o crédito seja lá no ARE. Finalizando o ARE, nós vamos encontrar um saldo de R$ 1.985,00, que é o R$ 6.000,00 da receita, menos R$ 4.015,00 das despesas totais. Então apuramos um saldo final de R$ 1.985,00, credor, que depois é debitado no ARE, para ser creditado lá no patrimônio líquido, na contra lucros ou prejuízos acumulados. O balancete de verificação é um demonstrativo contábil que reúne todas as contas em movimento na empresa e seus respectivos saldos. Saldo de débito, saldos devedores e saldo de crédito, que são saldos credores. Através do balancete, é possível chegar a vários resultados importantes para a contabilidade de uma empresa num dado período de tempo. Bem como elaborar outros demonstrativos contábeis importantes, como por exemplo, a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial. O balancete, então, é a relação de contas extraídas do livro Razão, dos razonetes da empresa. Ou seja, é o conjunto de todas as contas, patrimoniais e de resultado, dos razonetes com seus respectivos saldos finais. O saldo de cada conta é representado de acordo com sua natureza, devedora ou credora, e não apenas de acordo com o grupo a que pertence. Ou seja, para elaborar um balancete, cada conta será transferida do razonete para ele, com seu respectivo saldo. Assim, se a conta no razonete apontar saldo final devedor, lado esquerdo, este saldo será transportado para a coluna do saldo devedor do balancete. Se a conta apresentar no razonete saldo final credor, lado direito, este saldo será transportado para a coluna do saldo credor do balancete. É importante ressaltar que assim como no balanço, no balancete a soma dos saldos devedores deve ser igual à soma dos saldos credores. Se houver desigualdade, é sinal de que há erros na contabilidade da empresa e deve-se fazer a verificação. Por isso, não balancete de verificação. Há várias maneiras de se apresentar um balancete. Em todos eles, deve existir o cabeçalho, onde se indica o nome da empresa e a data do balancete. É possível representá-lo com os saldos iniciais de cada conta, devedor ou credor, e com os respectivos movimentos no período, débitos e créditos. Ou simplesmente com os saldos finais das contas, devedoras e credoras. Este último caso é o mais comum e também o mais prático. Então, gente, o esquema para apuração do resultado no nosso exercício, nós temos lá a despesa de telefone, que inicialmente era R$ 85,00. Nós debitamos R$ 85,00 no Razão, na conta, no Razonete. A despesa com água, R$ 110,00, também inicialmente debitada. Despesa com energia, R$ 220,00, inicialmente debitada. Assim como o custo da mercadoria vendida, o valor que nós apuramos de R$ 3,600, inicialmente foi lançado a débito no Razonete. A receita, nós temos um saldo inicial de R$ 6,000, que foi aquela venda que nós fizemos, efetuamos. O saldo inicial credor de R$ 6,000. E aí partimos para fazer o encerramento do resultado. Obedecendo o esquema de contabilização, nós vamos acreditar todas as contas de despesa no mesmo valor do seu saldo para zerar e vamos debitar todas as contas de receita no mesmo valor também do seu saldo para que seja encerrado. Então, nós apuramos no ARE R$ 6,000 de crédito e R$ 4,015 de débito. Como? Pegamos os valores das despesas, creditamos e debitamos o ARE. Pegamos os valores da receita, debitamos e creditamos no ARE. Saldo final R$ 6,000 menos R$ 4,015 de despesa, nós encontramos R$ 1,985, que vai lá para o balanço patrimonial, lá dentro do grupo do PL, na conta lucro do período. E como que fica o nosso balanço, então, desse exercício? Nós temos o seguinte balanço. Ativo. A conta caixa, nós tivemos um resultado de R$ 41,000. Valores a receber de clientes, R$ 3,000. Estoques de mercadoria, R$ 4,000. Obrigações com terceiros. Nós temos fornecedores R$ 2,000, desculpa, água a pagar R$ 110, energia a pagar R$ 220, telefones a pagar R$ 85, o patrimônio líquido nosso, R$ 40,000, proveniente do capital social, R$ 1,985 do lucro líquido do exercício. Então, nós temos o total do passivo, R$ 44,000, da mesma forma, o total do ativo, R$ 44,400, desculpa. O balancete de verificação. Então, temos um outro demonstrativo contábil, o balancete, que reúne todas as contas em movimento na empresa e seus respectivos saldos. Saldo de débito, que são os saldos devedores, e saldo de crédito, que são os saldos credores. Através do balancete, é possível chegar a vários resultados importantes para a contabilidade de uma empresa num dado período de tempo, bem como elaborar outros demonstrativos contábeis importantes, como, por exemplo, a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial. Então, o balancete é a relação de contas extraídas do livro Razão, ou dos razonetes da empresa, ou seja, o conjunto de todas as contas patrimoniais e de resultado, com os valores dos razonetes e seus respectivos saldos finais. O saldo de cada conta é representado de acordo com a sua natureza, sendo ela devedora ou credora, e não apenas de acordo com o grupo a que pertence. Para elaborar um balancete, cada conta será transferida do razonete para ele, com seu respectivo saldo. Assim, se a conta no razonete apontar saldo final devedor, lado esquerdo, este saldo será transportado para a coluna do saldo devedor do balancete. Se a conta apresentar no razonete saldo final credor, lado direito, este saldo será transportado para a coluna do saldo credor do balancete. Então, é importante ressaltar que, assim como no balanço, no balancete, a soma dos saldos devedores deve ser sempre igual à soma dos saldos credores. Se houver desigualdade, é sinal de que há erros na contabilidade da empresa e deve ser feita a verificação. Há várias maneiras de apresentar um balancete. Em todas elas, deve existir o cabeçalho, onde se indica o nome da empresa e a data do balancete. É possível representá-los com saldos iniciais de cada conta, devedor ou credor, e com os respectivos movimentos do período, débitos e créditos, ou simplesmente com os saldos finais das contas, devedores e credores. Este último caso é o mais comum e também o mais prático. Vamos ao modelo aí do balancete. Nós temos as contas listadas no balancete, elas são tanto patrimoniais e quanto de resultado. Aí nós temos as contas caixa, que é ativo, banco contra movimento, estoques, veículos, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, fazem parte das contas patrimoniais e ficam no ativo. A conta de depreciação de veículos faz parte das contas patrimoniais, também fica no ativo, porém é uma conta retificadora. Ela diminui o grupo a que pertence, o ativo imobilizado, e seu saldo é credor. As contas fornecedoras, salários a pagar, ICMS a recolher, fazem parte das contas patrimoniais e ficam no passivo. A conta capital social faz parte das contas patrimoniais, ficando no passivo total, ou seja, no PL. Porém, fica na subdivisão do PL. Repetindo. A conta de depreciação acumulada de veículos faz parte das contas patrimoniais, também, e fica no ativo, porém é uma conta retificadora, diminui o ativo imobilizado, e seu saldo é credor. As contas fornecedoras, salários a pagar, ICMS a recolher, fazem parte das contas patrimoniais e ficam no passivo, obrigações com terceiros. Já a conta capital social, faz parte também das contas patrimoniais, ficando incluída no passivo total, porém, na subdivisão do passivo, chamada de PL, desculpa, patrimônio líquido. As contas receitas de vendas, receita financeira, ICMS sobre vendas, CMV, que é o custo da mercadoria vendida, despesas com salário, despesas com férias, FGTS, e despesas com depreciação, fazem parte das contas de resultado, sendo elas receitas, despesas, ou custos. Temos um balancete com dados fictícios. Através do balancete, é possível conhecermos a evolução das contas mais rapidamente. Exemplo, fazendo a comparação entre os dois balancetes apresentados, o que ocorreu com o ativo da empresa? Para encontrar a resposta, somamos todos os itens do ativo no mês 6 e diminuímos pelo total dos mesmos no mês 7 de 2015. No nosso exemplo, temos as seguintes contas do ativo. A conta caixa, estoque de matéria-prima, estoque de mercadorias, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, e a conta depreciação acumulada, retificadora. Assim, temos no mês 6, 2 mil, mais 6 mil, mais 5 mil, mais 11 mil, mais 30 mil, menos 5 mil, que é a depreciação, mais 72 mil, mais 27, total 148 mil. E no mês 7, nós temos 3 mil, 15 mil, mais 10 mil, mais 13 mil, mais 30 mil, mais 80 mil, mais 7 mil, totalizando 158 mil. Encontramos, então, um aumento no ativo de 10 mil reais. Então, do mês 6 para o mês 7, o ativo aumentou 10 mil reais. Para apuração do resultado, a contabilidade pode utilizar dois regimes contábeis, que são normas que orientam o controle e o registro dos fatos patrimoniais, e dividem-se em três espécies. Regime de caixa, regime de competência e regime misto. O regime de caixa é o regime contábil que apropia as receitas e despesas no período de seu recebimento ou pagamento, respectivamente, independentemente do momento em que são realizadas. A regra geral é a seguinte, a despesa só é considerada despesa em corrida quando for paga, independente do momento que esta foi realizada. O que considera aqui é o momento que foi paga. A receita só é considerada receita e ganha quando for recebida, independente do momento que esta foi realizada. O que considera aqui é o momento que foi recebida. Exemplo, Vamos supor que a assinatura anual de um jornal custou R$ 1.200,00 e essa quantia foi paga para a editora em duas vezes, sendo duas parcelas de R$ 600,00. No regime de caixa, os valores pagos serão consideradas despesas em corridas no momento de seu pagamento, ou seja, R$ 600,00 por mês. Já no regime de competência, a despesa deverá ser apropriada R$ 100,00 por mês, perfazendo um total de R$ 1.200,00, período de um ano de assinatura, independentemente de como ela foi paga. Vamos supor que houve a venda de um bem para pagamento futuro. No regime de caixa, a receita só será considerada ganha quando for recebida, ou seja, no dia que a parcela correspondente for quitada pelo cliente. Já no regime de competência, a receita é considerada receita ganha no momento da negociação, independente do momento que será paga. Então, temos o regime de caixa, aplicação restrita à entidade sem fins lucrativos. Aliás, de aplicação restrita, as entidades sem fins lucrativos é a que mais utilizam. Também é utilizada para fins gerenciais. relembrando, as receitas são contabilizadas no momento do recebimento do dinheiro e as despesas são contabilizadas no momento do pagamento. Na DRE, o lucro apurado será receitas recebidas em contrapartida com as despesas pagas. Também, esse regime de caixa é utilizado em empresas de pequeno porte ou microempresas. O regime de competência. Esse regime determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Apropria, ou seja, considera ocorrido o fato gerador receitas e despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Sua principal vantagem é a possibilidade de previsão, ou seja, o futuro também passa a fazer parte da contabilidade da entidade. Como exemplo, podemos citar uma compra de mercadorias a prazo. Se a compra ocorreu no mês de janeiro com pagamento em fevereiro, a despesa deverá constar nos registros de janeiro, embora o pagamento seja feito em fevereiro. Contabilmente, em janeiro, computa-se a despesa e como contrapartida cria-se uma obrigação em contas a pagar. Em fevereiro, por ocasião do pagamento, deduz-se o valor pago de contas a pagar e reduz-se o valor do caixa. O aluguel recebido antecipadamente é uma receita recebida e não ganha. Já uma venda a prazo é uma receita ganha, mas não recebida. Então, no regime de competência, nós temos que ele é universalmente adotado, é aceito e recomendado pela legislação do Imposto de Renda, sintetizando, as receitas, elas são contabilizadas ou consideradas no período em que foi gerada, sendo ela à vista ou a prazo, e as despesas, elas são contabilizadas ou consideradas no período em que foi consumida, independentemente do pagamento ter sido ou não realizado. E na DRE, o lucro apurado é observado o lucro apurado conforme as incorrências do período. Por último, temos o regime contábil misto, que consiste no registro das despesas quando incorridas, independentemente de estarem pagas ou não, e o registro das receitas somente quando efetivamente recebidas. Esse regime mescla o regime de caixa e o regime de competência. No Brasil, é definido na lei número 4.320 que estatue normas de finanças e contabilidade pública. Esse regime adota a competência para a despesa e o regime de caixa para as receitas. Dessa forma, as receitas devem ser reconhecidas no momento de seu efetivo recebimento e as despesas no momento em que são incorridas, independentemente de seu pagamento. Iremos trabalhar mais o regime de caixa e o regime de competência. Então, temos aqui um slide com um exercício para a gente fazer. Fazendo a comparação entre o regime de competência e o regime de caixa, vamos a um exemplo prático. A empresa vendeu 60 mil reais em um período tendo como despesas e custos nesse mesmo período o montante de 20 mil reais. Recebeu nesse mesmo período também valores referentes a períodos anteriores. O valor de 50 mil reais e pagou o valor total de 35 mil reais. Então, os resultados pelos regimes de competência e caixa foram respectivamente. No regime de competência nós vamos ter uma apuração de 40 mil reais como resultado e se formos trabalhar com o regime de caixa teremos um resultado de 15 mil reais como resultado desculpa teremos um lucro de 15 mil reais. O slide ficou negativo entre parênteses mas desculpa está errado. Então, receitas competências 60 mil que foi o valor vendido independente de quanto será pago. As despesas 20 mil que foi o montante de despesas consumidas no período. Competência o saldo o resultado é 40 mil 60 menos 20. No regime de caixa nós tivemos então que essa empresa nesse período ela recebeu 50 mil reais houve uma entrada de caixa somente de 50 mil reais mesmo tendo faturado 60 no mês mas recebeu 50 que inclusive era de períodos anteriores e teve como pagamento ou saída de caixa 35 mil reais. Então, 50 mil menos 35 mil temos um resultado volto a frisar positivo é um lucro de 15 mil reais se fosse adotar o regime de caixa nesse exemplo Para a contabilização da folha de pagamento da empresa é necessário saber o valor do salário que será pago ao trabalhador e também conhecer a legislação trabalhista pois existem os encargos que devem ser considerados por exemplo quanto deverá ser descontado de INSS quanto a empresa pagará de FGTS se haverá desconto de imposto de renda se o empregado tem o direito de receber o salário família entre outras questões então o profissional contábil deverá separar os gastos que são de responsabilidade da empresa os encargos que são descontados do trabalhador e os repassados ao governo os gastos de responsabilidade da empresa são despesas que geram obrigação os encargos repassados ao governo são descontados são descontados os empregados e portanto não são gastos simplesmente é repasse de recursos sobre a responsabilidade da empresa no material didático de vocês tem uma aplicação prática com o passo a passo da contabilização da folha é bom que façam um estudo da mesa finalmente encerramos os assuntos da nossa quarta videoaula espero que vocês tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui até o momento mas é muito importante que vocês façam leituras sobre a disciplina contabilidade buscam outras fontes de estudo resolva os exercícios propostos e lembre de acessar a sala virtual além de participar dos fóruns e postar suas dúvidas e não se esqueçam dos estudos da apostila bons estudos a todos e não se esqueçam e não se esqueçam de se inscrever de se inscrever de se inscrever de se inscrever de se inscrever